Sim, o Blocks Fruits realmente pode acabar, mas calma, isso aqui não é um clickbait, e sim uma opinião minha, aonde eu estou aqui pra ter uma conversa com vocês sobre realmente o que pode acontecer no futuro do Blocks Fruits. E, basicamente, o Blocks Fruits, ele pode acabar. Bom, basicamente a gente sabe da atual situação que está o Blocks Fruits, e devido a essa atual situação, eu comecei a ter aquele sono de noite, sabe quando... Aquele pensamento de noite, sabe quando você vai e deita no travesseiro e começa a vir um monte de ideia na sua cabeça? Então, basicamente é a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu, basicamente, comecei a ter muitas ideias de muitas coisas que estão acontecendo aqui no Blocks Fruits, e comecei a ficar um pouco preocupado. Bom, basicamente, o Blocks Fruits, ele tem uma existência aí há muito tempo, né? Todo mundo sabe que o Blocks Fruits, ele existe já faz, acho que, exatamente três anos, e, basicamente, isso fez com que o Blocks Fruits se tornasse o jogo de One Piece mais jogado do Roblox. E, com isso, seu sucesso, sim, foi avassalador. Mas um dos principais fatores do sucesso do Blocks Fruits, a gente não pode negar, mas foram os criadores de conteúdo. Porque os criadores de conteúdo começaram a postar os vídeos, o público começou a gostar, e, querendo ou não, não querendo, tipo, agradar mais o meu lado, mas somos nós que acabamos, né, trazendo uma boa parte do público, né? Porque a gente acaba mostrando o quão o jogo é interessante, enfim. E tem muitos youtubers parando, né, por falta de conteúdo, por isso e aquilo. E isso vai fazer com que a gente chegue num ponto, que é o ponto-chave o qual eu queria tocar com vocês. A gente sabe que o Blocks Fruits, ele está próximo de atualizar, só que ninguém sabe, de fato, quando que será essa atualização. Todo mundo sabe que vai atualizar, mas não sabe quando será o momento. Todo mundo espera que seja logo. Mas, de fato, a gente não sabe. E eu estava pensando sobre essa atualização, e algo começou a me preocupar muito, porque é o seguinte, eu já fui um... Nossa, o Coisa Lich é Spawn, não. Eu já fui um streamer... um streamer. Eu já fui streamer também, isso daí é verdade. Mas eu já fui streamer e youtuber de Fortnite. Um dos Battle Royales mais rapados que eu acho que já existiu na história. Acho que... Tem uma questão mundial, né? Porque o pessoal vai falar, ah, teve o Free Fire e tal, mas o Free Fire eu acho que foi mais a questão do Brasil. Mas, assim, mundialmente falando, o Fortnite foi um dos jogos, assim, mais hypados que teve. Onde, assim, as métricas dele de pessoas assistindo era surreal. Só que, simplesmente, chegou uma atualização e acabou com tudo. E, parando pra pensar nesse exemplo tão claro que é o Fortnite, eu comecei a pensar, será que o Blocks Fruits não pode estar seguindo pelo mesmo caminho? Porque o Blocks Fruits, a gente tem que lembrar de uma coisa. Essa update 20, né? Porque já estão chamando de update 20. Era pra ser 19, mas estão chamando de 20. Era pra ser 18, eu acho. Enfim, essa update 20, ela, basicamente, vai caracterizar muita coisa no Blocks Fruits. Porque eles estão gastando muito tempo deles, mudando várias coisas aqui dentro do Blocks Fruits. Aonde eles vão refazer menu, aonde eles vão fazer respada, vão fazer cenário, vão fazer tudo. Eles, basicamente, vão mudar o jogo totalmente. E o que não impede de que eles façam essa atualização e o pessoal não goste igual gostaram do Fortnite. Eu tô usando o Fortnite como exemplo porque foi algo que acabou acontecendo mais, assim, recente e real, né? Não que o Fortnite acabou morrendo, né? Porque, assim, hoje em dia ainda tem bastante pessoas que jogam Fortnite. Mas, pô, eu vejo que a cada dia que passa, existem menos pessoas jogando no Blocks Fruits. Antes, a média de pessoas online no Blocks Fruits girava em torno de 400, e, atualmente, no horário que eu estou olhando aqui, a gente tem 208 mil pessoas online. Vai estar variando por mais ou menos essa quantidade de pessoas. E, cara, isso, querendo ou não, me preocupa um pouco. Porque o Blocks Fruits, ele está se tornando muito repetitivo. Quando a gente começa a jogar um jogo que tem um PVP, por exemplo, no caso do Fortnite lá, tinha um PVP. Eles foram lá e colocaram a ranqueada. Só que o Fortnite, ele errou em vários, em vários fatores, em várias questões, de arma, de meta, enfim. E a gente também não está aqui para poder falar de Fortnite. Mas a gente, por exemplo, eu, que no caso, chego no late game, chego mais para o final do Blocks Fruits, já não tem muita mais coisa para fazer. Ah, João, você vai tirar um PVP. Mas, pô, beleza. Peguei 20 milhão... Vou dar um exemplo fictício. Peguei 20 milhões de balt. O que eu faço? O que eu posso fazer a mais? Basicamente nada. O que eu, basicamente, vou ficar fazendo é tirando, 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 tirando em PVP. Não existe um ranque que a gente vai, tipo assim, ah, João, você está em primeiro lugar, etc. Mas tem muita gente que vai falar assim, olha, João, existe até como você, tipo, existe o ranque. Mas, mano, todo mundo sabe que o ranque não é aquelas coisas. Eu vou mostrar para vocês, porque o ranque, ele fica ali no... no segundo C, tem no terceiro também. Mas o ranque, ele não é mundial. Não é uma coisa que, tipo assim, você almeja pegar. Você, eu, por exemplo, eu só quero pegar 20 milhões de balt para ter o item lá de vocacia bitch. De resto, não vejo muitas coisas interessantes para poder pegar e estar subindo balt. Então, assim, acaba que os players estão tendo, que o jogo, tipo, está bem repetitivo. Tem gente que está reclamando de algumas coisas, né? Tipo assim, alguns bugs. Ó, um é aqui, né? Ou é aqui embaixo? Ih, rapaz. Agora eu estou na dúvida. Eu acho que não é aqui, não. Acho que a gente vai ter que ir lá para o mundo 3 mesmo. Ô, rapaz. Eu vim no lugar errado. Bom, mas mesmo assim, a gente sabe que, tipo assim, isso é um dos problemas. Não sei se adicionar um ranqueado no Blocks Fruit seria, tipo, interessante. Mas, quanto mais coisas você coloca, mais isso faz com que a pessoa que já jogue não se torne enjoada, né? Tipo assim, ai, mano, hoje tem que jogar Blocks Fruit, tipo... Tipo, a pessoa acaba ela cansando. Porque o jogo se torna tão repetitivo, tão laçante, né? Que, assim... Agora, eles estão mudando totalmente o Blocks Fruit. Isso eles fazem uma atualização que não cai no gosto do povo. Que, tipo assim, o pessoal mais desaprova do que aprova. Então, assim, isso é muito perigoso. Porque essa atualização, ela vai ser um divisor de águas. Ou eles podem acertar e, tipo... Nossa, eu deitei pelo mesmo lugar. Ou eles podem aceitar e acabar, tipo assim, fazendo algo incrível que gere mais pessoas. Ou eles podem simplesmente errar ali. Ai, quase peguei o portal de novo. Ou eles podem errar ali e acabar, tipo, fazendo um negócio que, tipo, o pessoal não goste. E com isso, diminuindo mais a quantidade de pessoas. Porque eu acredito que, tipo, o pessoal devem ter, tipo assim, já um pensamento muito definido do que pode vir e o que pode não vir. E se a pessoa ver aquilo ali, talvez ela se desanime, né? E, tipo, não ser o que ela espera. Enfim, ó. Aqui tem o negócio de Bout, né? Que, tipo, o My Game, ele tá porque ele é DM. Não tem como passar disso. Aqui a gente tem a maior honra. Aqui a gente tem as raízes principais. Enfim, isso é o único ranking que tem. Então, tipo assim, né? Eu tenho medo deles fazerem essa atualização e eles pecarem. Eles errarem ela não vir tanto assim. Eles prometerem tanta coisa e não acontecer nada. Então, assim, hoje o Bloxfruits, ele se mantém nesse auge. Por quê? Uma, por causa dos youtubers, né? Porque, tipo assim, muita gente começou a criar vídeos de Bloxfruits e, com isso, trouxe mais visibilidade e mais pessoas pro jogo. E, tipo assim, tem muito youtuber que tá agivando porque, tipo, não tem mais o que fazer. Sinceramente, isso aí também é real, mano. Eu sou um deles. Tô aqui esperando, né? Tipo, às vezes eu crio uma ideia ali, uma ideia de lá. Mas, assim, tá difícil. Tá difícil porque já não tem mais muita coisa que a gente possa tá fazendo aqui no Bloxfruits. Agora, o que será do futuro já é uma incógnita. Mas, se eles acabarem errando em qualquer detalhezinho, pode ser fatal que nem eu citei o caso do Fortnite, né? Eu espero que não porque o Bloxfruits é um jogo que eu gosto, um jogo que eu amo. Mas, assim, também a gente tem que lembrar que podem existir outros jogos de One Piece bons, né? Hoje em dia, a gente dá muita atenção pro Bloxfruits, mas nada impede que no futuro possa ter um jogo também que seja muito, muito, muito bom. Bom, agora, o que realmente irá acontecer com o Bloxfruits, eu já não posso dizer pra vocês porque pode ser que dê tudo certo, pode ser que dê tudo errado. Não tem como a gente prever o futuro. E é até bom, assim, que eles realmente estão prestando bastante atenção no update, assim eu espero, porque se chegar eles lançarem e o pessoal não gostar, aí eu acho que o pessoal do Bloxfruits vai ficar realmente preocupado. E a gente tem que, né, tem que ficar preocupado, porque, mano, se eles errarem, vai dar merda, se eles acertarem, vai dar bom. Enfim, não tem muito que a gente possa, vamos dizer assim, já saber, né, a gente só resta esperar, deixar as coisas acontecer e torcer pra que o Bloxfruits não morra igual pode acontecer. Bom, vamos lá, né, ver se, é, o que que eles, o que que a próxima atualização nos espera. E, será que vai dar bom? Enfim, eu quero que vocês comentem aí qual a opinião de vocês, se vocês acham que, tipo assim, o que eu estou falando tem ou não coerência e se realmente, né, se eles não ajeitarem essas coisas, o Bloxfruits realmente pode falir?